A religiosa Josefina Baquita, cujo sobrenome significa afortunada, sortuda ou bem-aventurada e que quando escrava foi capturada e vendida por mercadores, tem no dia 8 de fevereiro a data de suas comemorações religiosas. E em Barretos, sua capela, instalada à rua Francisco de Assis Miranda, no Residencial Minerva, recebe fiéis católicos para uma semana de comemorações entre missas e a tradicional quermesse. Com shows musicais, sorteio de prêmios e feira gastronômica, a quermesse coordenada pelas festeiras Cátia Ferreira, Cláudia Zani, Patrícia Xavier, Adriana Brandão e Milena Carvalho acontece nestas sextas, sábado e domingo. Já as missas em Louvora Santa tem programação ainda mais extensa e acontecem de 2 a 8 de fevereiro, sempre às 19h30 no interior da capela, com celebrações de padres convidados. Porém, no dia 8 de fevereiro, dia da padroeira Santa Josefina Baquita, quem preside a missa especial é o bispo diocesano Dom Milton Kenan Jr. A programação de comemorações à Santa Baquita foram confirmadas pela festeira Cátia Ferreira, que convidou toda a população a prestigiar. A festa começa amanhã, na sexta-feira, a partir do dia 2 e vai até o dia 8. Todos os dias tem missa aqui na capela às 19h30, mas a quermesse, o show, o bingo, é sexta, sábado e domingo, 2, 3 e 4 de fevereiro. As pessoas poderão participar? Isso, fique à vontade, pode vir, porque até então a renda é revertida para a manutenção da capela, para o centro catequético, onde atende crianças e ainda oferece a janta para elas. Então, assim, toda a participação da comunidade, não só aqui da Baquita, da paróquia de Santo Antônio, onde a capela faz parte, Santos Reis, qualquer pessoa pode vir, chegar amanhã na quermesse, na missa primeiro, às 19h30 e depois a quermesse.